Hoje no Baque é Legal nós vamos conversar com Ana Vitória Magalhães, a Tota, uma ciclista muito jovem, carioca, campeã brasileira na modalidade estrada e que vai nos representar na Paris 2024. Tota é integrante da equipe italiana Bepink e acaba de aumentar a lista de títulos na carreira. Logo antes de nós publicarmos esta matéria, ela foi campeã brasileira no contra-relógio. Em prova disputada nesta quinta-feira em Palmas Tocantins. No final de semana, Tota volta às pistas para defender o título de estrada. Mas vamos falar de Olimpíadas. Tota querida, olha eu estou muito feliz de estar conversando com você. Primeiro porque nós estamos falando de bicicleta e talvez antes do primeiro porque você é uma mulher representando o ciclismo brasileiro de altíssimo rendimento super jovem. Mas antes de falar disso especificamente, eu quero falar de você. Quando você recebeu a convocação, pá, a vaga existe e a vaga é sua. Me conta esse momento, Tota, como foi para você, pá, carimbar o passaporte para Paris? Acho que assim, eu vou ser bem sincera, a ficha ainda não caiu muito. Venho trabalhando, venho nessa construção durante já um tempo. E foi tudo muito, assim, um processo bem consciente e consistente, sabe? Então, acho que até então ainda não caiu muito bem a ficha. Acho que vai cair quando eu estiver em Paris mesmo. Quando eu pisar lá, não é realmente de fato perceber que eu vou estar nos jogos. E até então, assim, confesso que eu estou muito focada. Ainda tenho algumas competições pela frente antes de Paris. Então, eu estou preferindo focar no que eu tenho adiante do que ficar pensando muito nos jogos. Mas sim, assim, vai ser um sonho se tornando realidade. Desde o primeiro momento que eu coloquei isso na minha cabeça e compartilhei desse sonho com muitas outras pessoas. Porque, na verdade, esse foi um sonho a princípio meu, mas que virou de muitas pessoas juntas. Eu vou estar lá, mas tem muita gente que eu vou estar representando. E acho que é isso, assim, tipo, ver que com um trabalho bem feito, junto das pessoas certas, acreditando, você pode conquistar muita coisa. E espero que seja, assim, um passo, assim, para incentivar a nova geração. E quem sabe, em Los Angeles, a gente tem mais vagas. Então, vamos falar dessa construção. Eu li várias matérias a seu respeito. Primeiro, de uma frustração de você não ter conseguido autorização familiar para pedalar até o Cristo. Eu já fiz esse pedal, esse pedal, ele, sem empurrar, esse pedal me consumiu. Mas eu não fui de speed, fui de mountain bike. Então, conta, assim, esse olho no ciclismo, essa importância dos exemplos na família. E como que você constrói? 14, 15 anos pedalando e hoje você, não sei se você já fez 24, mas no ano que você vai fazer 24 anos, está representando o Brasil. Então, eu sempre fui do esporte, sempre, minha vida inteira eu joguei futebol. Mas também sempre pratiquei outros esportes, tipo, sempre tive um leque muito aberto para estar brincando com tudo, sabe? E aí, com uns 14, 15 anos de idade, eu vi que não queria o futebol como profissão. Então, comecei a abrir minha cabeça, assim, para conhecer outros esportes, mas foi a minha inteira pedala como hobby. Então, tipo, desde o meu avô, meus tios, são, tipo, assim, mais ou menos 25 ciclistas na família. Todo mundo nesse super lifestyle da bicicleta. E eles sempre fazem um pedal de Natal, que a gente tenta juntar todo mundo para subir até o Cristo Redentor. E aí, eu pedi para minha mãe para participar, obviamente, você, Renata, você já conhece ali como é que é esse pedal. É um pedal super duro, para quem não pedala direito, enfim, na época. E aí, minha mãe falou assim, poxa, Tota, então você vai ter que treinar um pouco para participar, para aguentar o ritmo. E aí, como uma pessoa bem competitiva, eu comecei a treinar, fiz o pedal, comecei a ficar completamente viciada na bike, sabe bem como é, né? Tipo assim, você só fala sobre isso, só pensa sobre isso, assiste tudo quanto é corrida. E aí, em 2018, estava assim, levando a bike como um hobby, junto com a minha família. E em 2018 para 2019, tinha acabado de passar no vestibular. E aí, quando você passa no vestibular, você tem ali seis meses, meio sem escola, sem faculdade, que você pode, sei lá, só curtir um pouco a vida. E aí, eu falei para o meu treinador na época, que era o Walter Tuch, no Rio, que tem uma mega sussurria lá no Rio, de, poxa, quero treinar mais a sério para ver que bicho que dá. Aí, comecei a treinar, pegar gosto, assim, pelo treinamento, comecei a entender um pouco mais, entender também o mundo, a bolha, assim, do ciclismo profissional, como é que era no Brasil, como é que era na Europa, Estados Unidos. Comecei a dar uma pesquisada em tudo. E aí, o Bernardinho entrou nessa história, que ele é um super triatleta, faz 70.3, tudo isso. E aí, eu fui para uma prova amadora com ele, e ele me perguntou o que eu queria para o meu futuro. E aí, essa pergunta foi, tipo, nossa, precisava escutar ela. E eu falei assim, cara, Bernardinho, eu tenho vontade de ser ciclista profissional, eu quero ser, mas eu não sei se eu tenho fisiologicamente capacidade para isso. Então, eu tinha medo de, poxa, gastar um esforço surreal e, no final das contas, não ser o suficiente. E aí, o Bernardinho é mega, tipo, não, Tota, vamos ver tudo, vamos fazer exame, sei lá o quê, sei lá o quê. Aí, eu ganhei essa prova que a gente tinha ido. No dia seguinte, a gente foi fazer exame. E aí, foi assim que começou. Acho que foi o porrão que eu precisava do Bernardinho. Conversei muito com ele. E aí, comecei a estudar a maneira de vir para a Europa. Me conta como é que você chega nessa equipe italiana e como é que você se muda aí para Girona, na Espanha. No primeiro momento, isso foi em 2020, 2021, tinha começado a pandemia, mais ou menos. Eu falei assim, ah, primeiro eu preciso conhecer o ciclismo profissional no Brasil, né? Como que funciona aqui. E aí, eu entrei na Lulufive, que foi uma aula de ciclismo para mim. A Gisele e as meninas me ensinaram muito. Comecei a correr as provas ali no Brasil. Aprendi demais. E aí, chegou no momento, competi meus primeiros campeonatos brasileiros. Ganhei a categoria sub-23. E aí, chegou no momento que eu precisava ir para fora. E não conhecia ninguém que tinha feito esse salto, digamos assim, né? Comecei a tentar conversar com muita gente que tinha alguma experiência. E acho que foi isso. Foi vontade de muita gente tentar me ajudar, vendo que eu queria muito isso. Até que chegou o Antônio Silvestre, querendo me ajudar junto com o Marcelo Godoy. Duas pessoas que abriram minhas portas aqui fora. E aí, em 2022, o Silvestre me liga e fala assim, Tota, tem uma equipe espanhola procurando uma estagiária para correr a volta da Espanha. E eu assim, caraca, a primeira corrida aqui na Europa vai ser a volta da Espanha. Ou seja, o nível mais alto possível. Mas vamos embora, né? Já que é para ir, vamos mergulhar fundo. E aí, fui, corri a prova. Foi assim, a resposta que eu precisava, assim, para ter certeza de que eu queria seguir esse caminho. A primeira etapa, assim, eu lembro até hoje do sentimento que foi correr. Foi assim, eu estava assim, caraca, como eu amo isso daqui, eu preciso estar aqui. E foi isso, assim. E é claro, quando você já tem um pé aqui fora, você começa a conhecer as outras pessoas, né? Então foi isso, foi esse networking de conhecer todas as pessoas com a vontade. Acho que as pessoas me viam, viam que eu tinha muita vontade de querer que desse certo. E aí foi assim. Me conta um pouquinho, Tota, a aceitação da pessoa, da Tota, da Ana Vitória Magalhães, no pelotão da Elite. E qual o tipo de ciclista que você... Você deve estar hoje mais gregária, acredito. Me conta um pouco, explica um pouco para quem está nos assistindo, a tua posição no pelotão, a tua posição na equipe. Primeiro, explicando brevemente como funciona. O ciclismo de estrada é um... Parece ser um esporte super individual, porque no final das contas é uma que sobe no pódio, mas na verdade é um esporte super em equipe. Digamos que é um jogo de xadrez, né? O diretor tem que montar a melhor estratégia para fazer com que uma da sua equipe ganhe, que no caso é a líder. E aí as outras companheiras têm que ajudar da melhor forma possível para que essa, digamos que na situação chave, ou no momento correto, possa bater o martelo. Então, quando você chega aqui, né? Assim, eu já... Esse é meu segundo, digamos, meu segundo ano aqui na Europa, né? Fazendo a temporada inteira. Se é claro que você chega numa posição de gregária, então você é uma das que vai ajudar a sua líder. O que, para mim, vou te falar, eu acho animal. Você dá seu sangue tudo para a sua companheira. Tem um brilho ali também, sabe? Trabalhar para a sua equipe. Tem uma... Tem uma... Uma parte especial disso tudo. Mas, enfim, claro que você começa como me agregaram e você vai ganhando confiança da equipe. Até a sua forma física vai melhorando e você pode, aos poucos, ganhando espaço para um dia se tornar líder. Eu espero que eu esteja nesse processo. Você é mais montanhista, mais para a esprinteira. Como é que você se define enquanto atleta? Então, Renata, eu acho que assim, eu continuo tentando me entender como atleta. Acho que eu estou numa construção. Hoje em dia, você me pergunta, eu me perguntando, eu diria que sou uma ciclista completa. Então, assim, óbvio que eu não sou uma escaladora pura, mas consigo me defender. Assim como também não sou uma sprinter pura, nem uma contrarrelogista pura, mas consigo me defender mais ou menos em todo o terreno. Quando chega a prova mesmo, que é a prova de uma Olimpíada, de um jogo olímpico, é completamente diferente, porque os atletas não estão com a sua equipe e eventualmente haverá de ter, não é o seu caso, pessoas da mesma nacionalidade, mas não pertencentes à mesma sua equipe de origem. e, portanto, são pessoas que nem sempre trabalharam com você. E é um jogo muito louco. Nós conversamos aqui no Bike Legal, algum tempo, com a Flávia Oliveira, que foi a sétima colocada em 2016, e para nós foi uma surpresa, porque nós não acompanhávamos naquela época a carreira dela. e a gente então começa a entender o quanto tem a ver com esse trabalho que você está construindo nesses dois anos na Europa, que é conhecer, ser conhecida e eventualmente ter ou não uma ajuda numa prova olímpica. Me conta um pouco essa diferença para nós aqui, que não entendemos o que é estar num pelotão, é estar num pelotão sozinha, sem ninguém, entre aspas, sem ninguém para fazer a equipe. O que é interessante, eu não sei se você sabe, Renata, nas Olimpíadas você não pode usar rádio. Então, o que deixa a corrida muito mais interessante, né? Porque, assim, durante a temporada inteira a gente usa rádio com a equipe, então você tem um pouco de uma pessoa olhando a corrida para você. E aí você chega nas Olimpíadas, e as equipes, os países com mais atletas, não têm rádio. O que deixa a corrida mais interessante porque você não consegue vê-la de fora, sabe? Você não tem alguém de fora te falando as coisas. Como eu não vou estar com mais nenhuma companheira de equipe, me ajuda no sentido de, ah, pelo menos as outras meninas, as outros países, por mais que estejam com mais, a comunicação é muito mais difícil, sabe? Em relação ao percurso das Olimpíadas em si, é um percurso que me favorece bastante, que são subidas curtas e duras, digamos que de 5, 6 minutos, que é algo que eu sou uma menina que eu tenho um punch bom, então pode ser que me ajude. E com certeza vai ser um percurso técnico também, porque na França as estradas são mais estreitas, depois quando você entra no circuito ali em Paris, você que é agente do feminino vai dar duas ou três voltas no circuito, então também vai ser bem estressante, digamos assim. Acho que inclusive vai chegar para um sprint, mas é um sprint reduzido, então também já me ajuda nas minhas características, então torcer para as sprinters mais puras não estarem nessa chegada, e sim chegar gente veloz, mas não tão veloz quanto de repente eu. Eu estou, assim, bem motivada para as Olimpíadas, por mais que seja minha primeira participação, e todo mundo me fala que a primeira participação é sempre meio complicado, que você sente um pouco de pressão, tem um ambiente ali das Olimpíadas que é um evento tão grande que às vezes você fica meio atordoado, digamos assim, mas que ao mesmo tempo vai me servir de bagagem, para que eu te falei, em 2028 a gente vai estar com mais atletas lá, e quem sabe não três, quatro, sonhando grande, porque, poxa, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhando grande sempre. E acho que é isso, assim, eu venho construindo muito bem minha forma física, as Olimpíadas vai ser um dos meus picos de forma física, então estou animada, assim, a expectativa está alta, e eu espero conseguir entregar um bom resultado, e digno do que eu sei que eu posso fazer. Vamos falar um pouco da sua bicicleta. Então, hoje em dia eu estou usando uma Oficine Matteo, uma bicicleta italiana, super handmade na Itália, eu estou usando componentes RAM, Force, Force não, Etape, desculpa, Rodas Deda, da equipe, é uma marca italiana também, Coroa, 50 e 50, então, que seria, acho que, mais ou menos, 54 no Shimano, se não me engano, Pé de Vela, 170, Pedais Look, Cilin, Selle, Repente, que é uma marca italiana também, a bicicleta inteira, é a bicicleta que a equipe usa, então todas as meninas têm, basicamente, a mesma bicicleta, aí mudam o Cilin, o perfil da roda da bicicleta, que você quer, eu estou usando um perfil 40, e as cores da bicicleta, que a minha, como eu sou a atual campeã brasileira, eles resolveram personalizar a bicicleta, então está com as cores do Brasil. Voltando para o Brasil, pergunto, você chegou a treinar, lá no Rio de Janeiro, nas APCCs? Eu utilizei muito, inclusive, quando eu estava treinando com o Walter Tuch, ele também utiliza muito, então, poxa, três, quatro vezes por semana, eu estava lá, treinando, até porque, normalmente, é em lugares planos, então, o Rio, tem a Vista Chinês, que é um lugar espetacular para treinar, que passa muito carro, mas, ao mesmo tempo, me faltava um pouco para treinar no plano, para treinar, estar no pelotão, a parte tática ali de, de revisamento, enfim, e a APCC me ajudou nessa parte, de poder treinar isso, tecnicamente falando, e também de estar treinando, sofrendo um pouco no plano, é super importante para a cidade, eu não sei se em São Paulo tem, mas, é, acho que é importante também, para as outras pessoas, as pessoas que não pedalam, entender a importância do esporte, é, e esse respeito mútuo entre, poxa, porque não posso, não poder dividir, é, o espaço com carro, moto e bike, sabe? Quanto você, atribui ao fato de, ter a sua mão APCC, a sua carreira de ciclismo? Muito, assim, eu me sentia muito protegida ali, sabe? Então, tipo, ah, eu tinha um intervalado, mais duro para fazer, um treino mais duro, que eu não queria ficar me preocupando, com o carro, com a minha segurança, é, e a APCC sempre me dava, essa segurança, eu me sentia muito segura ali, e eu podia focar só no treino. Uma pergunta, na linha de largada, que é aquele, o momento que o coração, você está parado, e o coração está a 190, né? O que você quer que nós brasileiros, principalmente nós brasileiras, estejamos concentradas, assim? Qual a energia que você quer que a gente mande para você, além de tudo de bom? Eu vou te falar que eu sou muito grata por tanto carinho que eu recebo, assim, no Brasil. É um povo, assim, super diferenciado, e as pessoas percebem muito isso aqui de fora, Renata. Tipo assim, todo mundo me para e fala assim, cara, é demais a grandidade brasileira que comenta nas suas fotos, que comenta, quando vê Bandeira do Brasil, eu quando estou, tipo, competindo, sei lá, a última vez, Estrada Bianca estava competindo, Bandeira do Brasil, cara, quando eu vejo uma Bandeira do Brasil, é tipo assim, nossa, eu começo a arrepiar, parece que, parece que recebe uma energia, uma, uma, uma energia extra, então, acho que, é, é, acho que essa, seguir essa energia, assim, positiva que eu recebo tanto, e que realmente faz muita diferença, sabe? é, óbvio que tem momentos que eu passo, que eu começo a me duvidar de mim mesmo, assim, mas logo vejo uns comentários muito positivos, isso me ajuda muito, é, e acho que é isso, assim, não se, não me, acho que mais pressão do que eu mesma me coloco, não, não recebo, é, e também se eu receber, acho que é, é uma posição muito de privilégio, assim, de dizer assim, poxa, eu cheguei nisso, as pessoas esperam coisas de mim, enfim, o que eu gosto muito também, então, acho que é seguir nessa energia positiva que só o brasileiro que tem, continuando, fazendo barulho aí nas redes sociais, é, quando tiver nas corridas, que, certamente, eu vou estar sempre tentando dar o meu melhor para o nosso país, e tentando abrir portas, né, para outras meninas e meninos também, é, da nova geração, virem para cá viver o sonho, porque eu falo que, assim, eu vivo o meu sonho todos os dias, e que isso não tem preço, sabe, é, então, espero que mais pessoas possam ter essa oportunidade que eu estou tendo. Sem medo de sonhar e sonhar alto, sonhar alto, desenhe um legado, assim, para daqui 15 anos na sua vida. É, eu quero devolver muito, muito para o ciclismo, tudo que ele me fez aprender, e o que ele está me dando, então, se eu puder dar metade do que eu já, que eu já venho aprendendo e recebendo do ciclismo, do esporte, é, eu já vou estar muito feliz, então, claro que é desenvolver as futuras novas gerações, e como eu te falei, é, o Brasil é enorme, a gente tem um, a gente com certeza tem tanto talento ali, é, que, poxa, é, beleza, o Brasil é o país do futebol, mas também pode ser do ciclismo, pode ser de tantos outros esportes, é, e acho que o Avancini mostrou muito isso, ele chegou no topo, literalmente, e mostrou as nossas cores, é, e, tanto que hoje em dia, poxa, a cena do mountain bike no Brasil está cada dia maior, porque acho que fez, mostrou para os outros, para a nova geração, que, poxa, se você trabalhar duro para caramba, você pode estar lá, sabe, então, eu quero mostrar isso na estrada também, é, estou trabalhando para isso, é uma construção, leva tempo para caramba, é, e, e é isso, acho que, fazendo algo de forma consistente, é, pouco a pouco, subindo degrau por degrau, sem, sem pular muita fase, é, você consegue, você consegue chegar lá, basta acreditar, trabalhar muito, abdicar de coisas, mas, que ao mesmo tempo, poxa, como te falei, estou vivendo meu sonho, e, estou super feliz. Tota, eu quero te dar um grande abraço, super bom trabalho, porque só tem sorte quem treina muito, então, treine muito, bom trabalho, nos dê alegria, e, super agradecer a sua entrevista, e, aproveito, já falo aqui para quem está nos assistindo, curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se nas nossas redes sociais, não esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal de Youtube, e, gosta de pedalar? Tem um sonho? Treina! Vai para as cabeças, e vamos dar espaço para você, aqui nas nossas redes, valeu? Tchau!